Eu estou aqui, mas eu estou sentindo o batimento do coração de vocês e o nosso coração bate no mesmo ritmo por um Brasil mais justo, por um Brasil mais saudável, por um Brasil mais desenvolvido, por um Brasil que não tem que esperar 40 anos para fazer uma operação na artéria de transporte mais importante da serra. Queria dizer, presidente, que não é apenas o contorno do mestre Álvaro que nós temos aqui no Espírito Santo. O povo capixaba se prepare que o presidente Lula incluiu no PAC e nós vamos duplicar a BR-262 conectando o Espírito Santo com o Estado de Minas Gerais. Eu quero agradecer, presidente Lula, pela retomada da pauta federativa. Desde o primeiro dia que o presidente Lula assumiu o mandato de presidente da República, nós retomamos o debate federativo, os interesses de cada Estado e os interesses de cada município. É esse mundo que nós temos que construir e é esse mundo que eu prometo a vocês, junto com vocês, ninguém impedirá que a gente construa.